Jackson Poroso e Yuri Alberto são duas jovens promessas, dois importantes jogadores de futuro do Santos Futebol Clube, mas que estão com seus contratos prestes a se encerrar. As situações são um pouco diferentes e eu vou explicar para vocês e vou dar uns pitacos também, tá? Mas antes disso, você vai deixar o seu joinha, vai se inscrever no canal, marcar o sino para receber as atualizações a cada novo vídeo. É importante, tá? Porque o canal 7 a 1 está se propondo a fazer vídeos diários ou quase que diariamente a gente deve ter vídeos novos aqui no canal. Seja com pequenos drops da nossa equipe, cada um apresentando um tema interessante, ou com o nosso programa completo, nossa mesa redonda virtual com todos os cinco participantes, tá bom? Então agora eu vou começar falando de Jackson Poroso, zagueiro equatoriano, 19 anos de idade e que está com seu contrato prestes a se encerrar. Ele faz aniversário no dia 4 de agosto e no dia 8 já se encerra o seu contrato, mas dizem que existe uma cláusula que prevê a renovação por mais um ano. Mesmo assim, é importante valorizar este jogador e eu vou explicar porquê. Jackson Poroso foi contratado junto ao Manta do Equador por 350 mil euros, dividido em três parcelas. Na época dizia-se que ele seria um novo Yerimina, jogador bom de bola, zagueiro alto, forte e com uma boa técnica, o que é raro, né, entre os zagueiros de futebol. E por que o Jackson Poroso precisa ser valorizado e precisa ser valorizado agora? Ô gente, olha, ele ganha apenas 11 mil reais, olha, apenas. Tipo, se para o brasileiro comum isso é um baita de um salário, adoraria ganhar 11 mil reais por mês, não é o caso. Mas, falando de um jogador super promissor, é um salário baixíssimo, sim, tá? Apesar da multa de 50 milhões de euros prevista em seu contrato, com 11 mil reais por mês, e diante também da falta de oportunidades de jogar, de vestir o Monte Sagrado pelo elenco profissional, ó, já faz ele sonhar com o futebol europeu, em pensar num futuro longe da Vila Belmiro. Em 2019, ele já merecia receber algumas oportunidades como jogador profissional do Santos. Isso não aconteceu porque o Jorge Sampaoli, enfim, não quis testá-lo, né? O Santos tinha muitos estrangeiros no elenco, mas mesmo assim, olha, primeiro que Delis Gonçalves não foi titular absoluto durante todo o ano. Ele excelou entre bons momentos titulares, outros como reserva, e também alguns períodos convocados para a seleção do Paraguai. Felipe Aguilar começou como zagueiro titular, um dos melhores do futebol brasileiro, até que começou, né, teve aqui alguns momentos de falhas, e que o Santos perdeu pontos importantes em jogos por causa de falhas do Felipe Aguilar, e ele acabou sendo limado, né? O Sampaoli nunca mais utilizou ele. O Brian Ruiz já não estava jogando bola desde 2018. A última vez que ele entrou em campo foi em novembro de 2018, ou seja, o Santos, apesar do número de estrangeiros, tinha oportunidade para colocar o Jackson Poroso em campo. O Uribe também, muitas vezes, fora até do banco de reservas. Então, essa desculpa que foi usada assim, não vale, não cabe. E agora, no começo desse ano, com a chegada do Jesualdo Ferreira, existia a possibilidade, né, de testes, de iniciar alguns jogos, ou experimentar ele no banco de reservas, entrando durante o jogo. Isso não aconteceu com o técnico português. E a gente espera que isso aconteça agora na retomada do futebol. A gente não sabe quando vai acontecer, mas tomara que aconteça. Olha, no final do ano, o Santos perdeu o Gustavo Henrique, que foi de graça para o Flamengo, né? Ele encerrou o contrato dele com o Santos, e ele foi de graça para o Flamengo. Felipe Aguilar foi vendido para o Atlético Paranaense, ou seja, são dois zagueiros a mês e não chegou ninguém. O contrato do Lampérez pode acabar agora, tá? Será que vai ser renovado? Não sabemos. O Santos ainda está devendo o valor do empréstimo dele para o Clube Brugge, da Bélgica. Então, ou seja, pode ser o terceiro zagueiro que o Santos vai perder nesse ano, tá bom? Ou seja, existe oportunidade, sim, do Jackson Poroso, e ele precisa ser testado, sim. E cabe ao Jesualdo dar essa oportunidade ao Jackson. E cabe também ao presidente conversar com o Jesualdo e falar, usa o moleque, precisa usar. Imagina o seguinte, numa situação profissional, seu chefe contrata um funcionário e você fala, não quero trabalhar com ele. Não existe, né? No futebol é a mesma coisa. Óbvio que eu não estou defendendo que o presidente tenha que interferir em escalação, em esquema tático, passar por cima da autoridade do técnico dentro do vestiário. Não é isso. Mas você precisa valorizar o patrimônio do Clube. E o técnico não tem direito de chegar no Clube e falar, olha, eu não quero jogar com esses caras, então fica aí com o prejuízo, se livra deles, que eu não vou mais usar. Aliás, vários técnicos adoram fazer isso. Não estou dizendo que é o caso do Jesualdo, mas ele precisa se colocar o Jackson Poroso para jogar. Atualmente, o Jackson Poroso ganha 11 mil reais por mês. Tem uma multa estipulada em 50 milhões de euros por uma transferência. Só que, olha, se você olhar no site do Transfer Marketing, o contrato dele está valendo 300 mil euros, ou seja, 50 mil a menos do que ele foi contratado. Por que existe essa discrepância entre multa recisória e o valor estimado no Transfer Marketing? Que é um site referência que o pessoal usa para balizar os valores. Vale considerar que o Poroso ainda sequer estreou, que o contrato dele está perto do final. Então, se o Santos quer segurar o Jackson Poroso, precisa sim valorizar ele. Precisa dar aumento salarial e criar oportunidades para ele jogar. Vamos ver, vamos ver. Sabe, coloque ele num jogo de menor importância. Testa ele. E precisa ser testado. Porque, olha, eu já falei, a gente já perdeu dois zagueiros e pode perder o Lompérez também. Então, diante disso, de repente vai precisar colocar o cara numa fogueira, num jogo importante? Vai queimar o rapaz de cara? Sabe, e se não der certo na primeira, na segunda rodada? Então, precisa criar, dar experiência para ele, dar rodagem em jogos de menor importância. Ou até em jogos importantes, mas entrando no final do jogo, quando já estiver um pouco mais decidido, precisa dar experiência em rodagem, até para fazer com que ele se empolgue em vestir a camisa do Santos. O cara já está falando que está decepcionado, que quer jogar no futebol europeu, ele não se vê mais com a camisa do Santos. Apesar de gostar da cidade, a gente acompanha ele no Instagram, seja, ele se dá bem, está na praia, ele gosta da cidade, gosta de Santos, mas ele está sozinho aqui, a família dele está no Equador. A falta de possibilidades já faz com que ele sonhe com o futebol europeu, porque é um cara que já está sendo convocado para a seleção principal do Equador. Então, assim, o Santos que tome cuidado, porque pode perder já o São Poroso. Espero que não aconteça, espero que o presidente acorde, o Jesualdo dê oportunidade para ele, e vamos ver o que acontece. Agora eu quero falar de Yuri Alberto, que tem contrato com o Santos até 31 de julho de 2020. Então agora eu vou tentar explicar para vocês as bases desse novo contrato que o Santos está tentando firmar com o Yuri Alberto. Olha, atualmente liguei em torno de 40 mil reais, que é um dos salários mais baixos do elenco profissional do Santos. E diante dessa possibilidade de renovação, o Santos está propondo para ele 120 mil reais por mês de salário, mais 30 mil de bônus, caso ele alcance 25 partidas ao longo do ano. Ou seja, se ele fechar 25 partidas, ele passa a receber 150 mil reais por mês. Considerável aumento, sobretudo porque ainda não é um titular absoluto. Eu acho que... Yuri, vamos aceitar essa proposta? Além disso, o Santos já deve pagar para ele de luvas para assinar esse novo contrato, um milhão e meio de reais. Atualmente, o Santos detém 90% do passe do jogador. Fala-se numa multa estimada em 100 milhões de euros para o futebol europeu ou 240 milhões de reais para o futebol nacional, caso alguém queira contratar Yuri Alberto. Mas, olha, está correndo risco, porque se alguém chegar com pré-contrato, leva ele agora, tá? Então, a gente precisa que o departamento jurídico do Santos apresse isso, que o Santos consiga realmente firmar essa negociação com o Yuri Alberto para não perder um jogador tão promissor já agora. Mas, diferentemente de Jackson Poroso, Yuri Alberto já integra o elenco profissional do Santos e já participou de jogos, entrando ao longo do jogo e também como titular. Aproveitou em algumas oportunidades, já fez gol, tá? Jogou bem em algumas partidas, mas a gente sabe que ainda é muito jovem e que está em desenvolvimento, que ele vai crescer. É um jogador que tem potencial sim, jogador que passou pelas categorias de base da seleção brasileira e que vale a pena apostar em Yuri Alberto com toda certeza. E eu espero, sinceramente, que Yuri Alberto e Jackson Poroso permaneçam no Santos e possam se tornar ídolos e dar grandes alegrias para a nossa torcida. Beleza? Curtiu esse vídeo sobre o Santos? Então, deixa o seu joinha para a gente, se inscreva no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, marco o sino para receber as atualizações e continue acompanhando o canal 7am que a gente vai trazer para vocês muitas novidades, muitas análises, muitas conversas divertidas no nosso programa, com todo mundo, com cinco jornalistas e também nesses drops que estamos fazendo com temas especiais. Então, valeu e até o próximo vídeo. Falou? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.